Quer saber o que vai ser hoje? Eu vou te mostrar primeiro uma coisa. Olha só! Já viu esse tecido? Conhece esse tecido? Já esteve com ele na mão? Já olhou? Não? Então você vai ver agora. Quer saber o que eu vou fazer com ele? Então vem e me acompanhe. Tô te esperando! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! Ateliê e Cláudia vai lá se apresentando pra mais um passo a passo! Bem, Duma, hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês bem diferente. Natal tá chegando, não tá? Não só Natal não, dia das mães, aniversário. Existe no mercado tecidos que já vem com barrados. Por exemplo, aqui tem um metro. Esse tecido tem 1,50 de largura e eu comprei 1 metro. Olha quanto barrado tem! É mais caro, gente! Esse tecido pode chegar a 30 reais 1 metro, dependendo de onde você tá comprando. Tá? Mas vale a pena! Porque olha quanto barrado você vai conseguir fazer, tá? Num pano de prato. Pano de prato você já compra pronto. Ou, esse pano de prato aqui é aquele chamado pé de galinha. Paguei em torno de 2,50. Isso antes da pandemia, tá gente? Agora só Deus sabe! Ou você pode comprar o pano de prato a metro. Tá? São pulos do gato que eu tô dando pra vocês. Tá? Então, esse tecido embarrado, esse tecido é o tecido digital. Mas tem outros tecidos que não são digitais e podem ser até mais baratos. Mas eles já vêm com barrado. Então, você só tem que recortar aqui e passar o barrado pra cá. Então, vamos fazer um pano de prato desse aqui, rapidinho. Pra vocês verem como é que vocês podem ganhar um dinheiro assim, ó. Rapidinho. E vocês terem um trabalho bonito pra presentear ou até mesmo para vender. Tá bom? Então, vou escolher um tecido desse aqui. Uma dessas padronagens aqui. Vou cortar e vou mostrar pra vocês como fazer. Você tem que prestar atenção, se você comprar o pano de prato que ele já vem com essas barras feitas aqui. Pra você colocar esse barrado aqui e ficar uma coisa bonita. Você tem que prestar atenção que o avesso tem que estar pra cima. Tá? Aí você vai colocar o direito do tecido. Presta atenção se o trabalho que você vai fazer, se ele tem lado. Tá? Aqui, como eu quero que isso fique pra cima, então isso aqui tem que ficar aqui pra baixo. Ó. Então, direito com direito. Porque quando eu virar pro lado de lá, isso aqui vai ficar pra cima e não de cabeça pra baixo. Tá? Então, ó. Sempre corte um pouquinho maior pra você fazer um acabamento aqui do lado. Então, tá. Cortei um pouquinho maior. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Gente, o que é um pezinho de máquina? Aqui tá o pé da máquina. Agulha bate aqui. Daqui até aqui tem 0,75. Então, isso aqui é um pezinho de máquina que você vai pegar e vai colocar aqui, ó, beirando. E vai passar aqui, ó. Então, daqui até aqui tem um pezinho de máquina. Tá bom? São os jargões da costura. Um pé de máquina. Aí, o que que você vai fazer, ó. Já costurou, né? Já passou. Você vai desvirar, ó. Aí, as abóboras vão estar todas pra cima, ó. Viu? Por isso que eu falei pra vocês que tem que prestar atenção na hora que você coloca, senão as abóboras vão ficar de cabeça pra baixo. Vamos bater o ferro aqui. O que que é bater ferro, gente? É passar. Vamos passar aqui pra vincar. Aqui, gente, quem quiser pode já terminar. Faz uma dobrinha aqui, bate no ferro e passa um pontinho aqui. Um pontinho de casear, um pontinho reto, qualquer pontinho, pontinho de zigue-zague. O pontinho que você quiser e tá pronto. Precisa fazer mais nada, tá vendo? Gente, aqui do lado não tem necessidade de colocar nada, porque ele já veio com a barra. Os que não vêm com barra, você vai precisar dar duas dobras aqui pra poder fazer essa barra aqui. Ou passa um ponto de zigue-zague nele todo para não desfiar, quem comprou a metro. Aqui em cima a mesma coisa. Ou você faz a dobra, dobra duas vezes e passa o ponto. Ou você chega aqui e passa um ponto de zigue-zague. Tanto faz. Depende do tempo que você tem. Tá na correria? Faz o zigue-zague. Tem mais tempo? Faz uma dobra, bate no ferro e faz aquele capricho. Bati o ferro, agora o que eu vou fazer? Não deixamos a parte sobrando? E vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Bota o alfinete. Aí você vai passar uma linha aqui, ó. Vai passar uma costura aqui, ó. Como é que você passa essa costura aqui, gente? Olha só. Lembra do pé de máquina? Ele não vai passar aqui. Você vai botar o pé de máquina do lado de fora, ó. Beirando aqui, ó. E vai passar uma costura bem aqui na beirinha. Cuidado com a linha de cima e cuidado com a linha de baixo. A de baixo tem que ser branca. Da bobina tem que ser branca. Senão, vai aparecer a linha aqui embaixo. Tá? Preste atenção. Então, ó. Essa beirada aqui, ela vai pegar na beirada aqui do tecido. Aí você vai fazer a margem direitinho. Vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês. Terminei, gente. Acabei mais um passo a passo. É, não tem mais sininho pra badalar, então vai sem sininho mesmo. Ah, ah, ah. Deixa eu mandar uns beijinhos rapidinho, ó. Patrícia da Argentina. Oi, Paty. Tudo bom aí na Argentina? Aqui tá muito calor. Apesar de ser primavera. A Lu Marcondes, de Sorocaba, São Paulo. Lu. Beijinho. Irmã Francisca. Irmã Francisca. Eu não sei nem como é que pronuncia isso. É Taiokawa. Tai... Taiokawa? É isso? Haha. Japão? Não sei não. Taiokawa. Eu espero que seja isso. Beijo aí do outro lado do planeta. Tá bom? E obrigada por me seguir. Maria Correia. Inglaterra. Gente do Internacional demais. É Japão, Argentina e Inglaterra. Sai daqui e vai lá. Põe o ponto do mapa. Haha. Beleza, né? É o povo brasileiro que tá, ó. Em várias localizações pelo mundo. E continua ali, ó. De olho no Brasil. E de olho no Brasil fica de olho na gente, né? Então os beijinhos ficam por esse só. Então eu mostrei pra vocês. Não foi nesse passo a passo. Que você pode fazer um barrado em pano de prato sem ter, né? Bordado em inglês. Sem fazer muito misancê. Sem botar muita coisa. Que você faz assim, ó. Rapidinho, não foi? Então, usando o quê? Usando esse tecido lindo e maravilhoso. É. Que eu não vou divulgar porque não me pagam pra divulgar da onde é que é o tecido não, tá bom? Quem quiser saber... Deixa eu ver se tem o nome aqui na auréola. Ah, deixa eu ver. Desenho. Quatro. Não sei das quantas. Exclusivo. Não tem nome na auréola? Não sei de quem é não, gente. Mas que é bonito é, né? Então. Vocês querem saber como é que ficou, né? Mas antes de mais nada, gente. Não deixe de comprar meus moldes. Olha só. Costela de Adão linda. Tem meus cadernos de molde. É só você adquirir. Isso aí. Tá baratinho. Vai aumentar, hein? Cuidado que vai aumentar. Tá 35,90. Seis moldes. Ó. Paga pela, não é? E não deixa também de adquirir aqui embaixo a minha calculadora de precificação. Você vai saber, ó. Por quanto vender um tapete desse ou um paninho de prato desse. Só você preencher os dados ali. É tudo que ele tá pedindo. E ele vai te dar um final maravilhoso pro seu preço. Não tem que ficar, ó. Esquentando a cuca. Nem perguntando pro vizinho. É só acessar ali, ó. Calculadora fácil de artesanato. Ateliê. Cláudia Velasco. Tá certo? Então vamos ao que interessa. Que fica bom. Gente, olha só. Esqueci. Esqueci. Me acompanha lá no Instagram, ó. Arroba, 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 arroba. Ateliê em Cláudia Velasco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos todo mundo pro Instagram. Tô esperando você lá, hein? E quem quiser que eu fale o nome que tá me seguindo. É só colocar aqui embaixo a cidade de onde tá falando. Ou o país de onde tá falando. Igual que falou aqui, ó. A irmã, né? Lá do Japão. Aqui da Argentina. E... Da onde? Da Inglaterra. Tá bom? É só colocar que a gente manda beijinho pra todo mundo. Agora vamos ao que interessa que tá boa dessa. O meu paninho de prato... Não é esse. Ficou assim. Gente, eu terminei muito rápido, não foi? Nunca fiz o passo a passo tão fácil. Ó. Viu? Em vez de botar o verde, eu botei o laranja. Ó. O falso passo... Passa-fita. Não é falso passo a passo, não, gente. É falso passo a fita. De vez em quando... De vez em quando, a língua trava. Aí, ó. Você fica... Querendo falar, não sai a palavra. Então, ficou assim. Aqui em cima, passei apenas um pontinho de zigue-zague. Que não dá nem pra ver, ó. Mas reforça aqui a costura. Aqui já estava feito. Então, só tive que fazer esse barradozinho aqui lindo, maravilhoso. Com esse tecido que eu acabei de mostrar pra vocês. Gostaram? 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 É. Rapidinho. Gente, e você viu quantos barrados tem em um único tecido? Você até pode comprar um tecido tipo esse aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Esse aqui é um tecido que ele é todo assim. Você vai fazer um barrado. Mas não tem... Não é variado. Vai ser sempre o mesmo barrado. Sempre o mesmo barrado. Um metro de pano com o mesmo barrado. Ali não. São vários barrados pra você fazer. Aí. Olha quantos. Olha a diferença. Tá vendo? De cabeça pra baixo, né, gente? Ó. Aqui. Tá vendo a diferença? Você... Em um metro de tecido, você faz quantos panos de prato? Pelo dias contra. Então compensa. Mesmo que esteja caro. Caro, né? Pra gente é caro, né? Mas pra muita gente não é. Mesmo que se faz um tecido de melhor qualidade. Vai ter uma durabilidade maior. E vocês vão fazer trabalho assim, ó. Tchuc. Mamão com açúcar. E lindos e bonitos e maravilhosos. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Beijo num... Lindo no coração. No coração. De todos vocês. Fui! Mas volta...